As aulas recomeçaram aqui na Europa, aqui na Áustria, o ano letivo 2022-2023 começou. E vou fazer uma breve análise da minha experiência até agora com o sistema escolar austríaco. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Trica Ribas TV. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Minha filha finalmente conseguiu ir para um ginásio. Não foi fácil, porque aqui o sistema educacional funciona completamente diferente. Significa o quê? Nos primeiros anos da educação primária no Volksschule, os dois primeiros anos não há nota, nos dois últimos anos há nota e há uma pressão muito grande para que a criança vá para o ginásio, para ela ter mais chances de ir para uma universidade mais tarde. E depois, ou pode ir para o Mitochule. Por Mitochule, vamos dizer assim, você mais forte pode potencialmente ir para uma universidade, pode, mas as chances são reduzidas. Esse é, vamos dizer assim, eu estou explicando de uma forma muito curta, muito reduzida, como o sistema educacional funciona aqui. Existe uma discussão na sociedade austríaca, dizendo que esse sistema, ele é obsoleto, esse sistema deve ser trocado para que, minimamente, quatro anos depois, quando a criança tiver um pouco mais de maturidade, aí sim ter já essa espécie de pré-seleção. Mas existe, ao mesmo tempo, existem pais que são totalmente de acordo com esse tipo de sistema, e aí gerando um debate, não se sabendo ao certo se isso mudará ou não. Eu já li vários bons textos na imprensa austríaca falando que seria necessário haver uma modificação nesse sistema. E aí a pergunta que fica é, como é que fica para nós, vamos dizer, um mundo real, porque esse sistema, pelas vistas, não vai ser trocado pelos próximos tempos, até porque na Europa, você que vive aqui, você sabe perfeitamente que o principal problema é a inflação, é a crise energética. Eu adotei a seguinte estratégia com a minha filha, eu apostei na leitura, sim, na leitura. Vale lembrar também que as notas para que a criança possa ir ao ginásio é entre 1 e 2. E eu apostei muito na leitura e acabou dando certo. Mas, mesmo assim, é importante você estar de olho, é importante você acompanhar todas as situações, as situações, qualquer dúvida, qualquer a mesma reclamação, colocar lá no caderno, no chamado Mid-Tynos Heft. Tenha um pouco de paciência, porque especialmente o quarto ano, a quarta série primária, ela é muito dura, é muito exercício, é assim, um nível de exigência que você vai ver que o seu filho ou sua filha vai estar muito, muito estressado e você vai ter que ter muita paciência. Essa dica que eu dou para vocês, eu não vou aqui e nem estou em condições de prometer que o seu filho ou sua filha vá efetivamente para o ginásio. Mas, seguramente, apostar na leitura, vamos dizer assim, que aumenta as chances. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, se você tiver alguma sugestão de pauta, deixe aí nos comentários.